Aí, velhinho! Aí, velhinho! Aí, velhinho! Aí, você tá em casa! Acabou! Acabou! Aí você tá em casa! Aí você tá em casa, Clíndice! Marreta! Marreta aí, Clíndice! Martelo! Martelo! Lá de Martelo! Isso! Vai! Respira aqui, você não parou, senhor! Respira, isso! Não partiu aí, Clíndice! Não for passar o primeiro! Não for passar o primeiro! Respira e bate! Vai, vai! Respira e bate! Lá de Martelo! Lá de Martelo, faz ele virar! Isso! Vai com as costas! Vai com as costas! Vai com as costas! Vai com as costas! Vai! Vai! Vai com as costas! Então vai! Então dá porrada! Merda aí, Clíndice! Porra! Caralho, Clíndice! Clíndice! Porra! De nada! Vamos lá, Clíndice!